Responsabilidade, mas também de conforto, né? Ao receber esse carinho gigantesco. Imagens ao vivo aí do Globocop, mostrando o ônibus saindo, o ônibus do Flamengo saindo nesse momento do Ninho do Urubu. Então, Karen, apesar de toda a organização, é muita gente, é natural que os ônibus, que os carros tenham um pouco de dificuldade para passar aí, porque tem que ter todo o cuidado para não machucar ninguém. É natural também que o torcedor, que ele fica muito perto de seus ídolos, né? Isso, a gente está vendo que até alguns integrantes das próprias torcidas... Tem muito tempo que isso aqui não acontecia, né? O Flamengo, em 2009, foi campeão brasileiro. De lá para cá não houve uma movimentação desse tamanho, né? Mas está tudo dando certo. A gente vê que logo atrás do ônibus dos jogadores tem um segundo ônibus, que é o ônibus que tem integrantes...